Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de criptorquidia. Nós temos aqui essa tomografia computadorizada, temos aqui um testículo e um cordão testicular aqui à esquerda. Veja que a direita não tem cordão testicular. Veja aqui, cordão testicular à esquerda, a direita não tem. Então, a gente tem que procurar no trajeto esperado para o cordão testicular. Veja, é só ir comparando com o outro lado, vamos procurando aqui. Às vezes ele pode estar aí no subcutâneo, às vezes ele pode estar na pelve. Cordão testicular ali e aqui o testículo, testículo direito aqui. Veja aí o vaso gonadal chegando nele, olha só. O vaso gonadal. Chegando no testículo direito. Aqui o testículo direito. E os vasos chegando nele. Aqui no plano sagital. Aqui o testículo. Ok? Nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.